O principal desafio é garantir alguma coisa que eu disse várias vezes na minha vida, que cooperativismo vale a pena. Cooperativismo é um mecanismo importante para os produtores rurais produzirem com qualidade, com segurança. E nós estamos passando por uma fase que aparentemente nega isso, mas nós vamos recompor essa crença no cooperativismo a partir de medidas que estão tomadas aqui para frente, chamando os sócios para participar, chamando os sócios para poder entender a realidade e as decisões que estão tomadas. Então, na medida que isso está acontecendo, a credibilidade, a confiança, a oportunidade e nós vamos repontando a prestação de risco que o sócio tem esse cooperativismo. Então, esse é o que os pontos a fazer, a credibilidade que ele está diante dos seus sócios.